Fala com a gente, eu sou a Nath E eu sou a Isa O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje pra fofoquinha a gente veio trazer a história do idol chinês que desapareceu depois de um escândalo de aborto Como é que você trataria a equipe de um programa que consegue simplesmente editar durante uma temporada inteira já gravada Um dos personagens principais de um programa de auditório? Gente, manda pra Marvel Sinceramente, manda pra Marvel e fala pra contratar Essa pessoa tinha que estar trabalhando na Disney Aham, facilmente Foi isso que aconteceu na China, tá gente? Porque assim, existe um programa muito popular na Ásia chamado Running Man Que tem na Coreia, tem versão coreana, tem versão chinesa E um dos episódios mais assistidos da história do Running Man em chinês É um episódio onde basicamente um dos personagens principais tem que ser deletado durante todo o episódio Mas a gente consegue ver às vezes a mão, às vezes as coisas Porque esse cara tava sendo cancelado porque ele forçou uma menina a abortar Ao que tudo indicava por causa de um exposit E ele perdeu a carreira Ele era uma das pessoas mais populares da China O nome dessa pessoa é Kai Shuku E a gente vai contar a história dele pra vocês hoje Inscreve no canal, dá like nesse vídeo e comenta pra esse vídeo Chega aí mais pessoas Vai ser que a gente também nas redes sociais pra gente ter esse contato mais próximo A gente fala muito sobre dramas lá no NatsaTV E no nosso pessoal a gente consegue conversar um pouquinho com vocês Se você fica só que você perde muita coisa Bom gente, como a Natsa já disse, o Running Man que é um dos maiores programas de variedade da Ásia Pra vocês terem uma ideia, na Coreia ele é apresentado por ninguém menos que o Yu Jie-suk Uma das maiores celebridades da Coreia do Sul basicamente Eu já ouvi dizer que ele é a pessoa mais famosa da Coreia do Sul Pensa tipo assim, um Faustão, gente Sei lá O Silvio Santos O Silvio Santos Uma pessoa que todo mundo do país conhece Esse é o Yu Jie-suk E na China também, gente, o Running Man Que acho que chama Keep Running, né A versão chinesa desse programa de variedade Também é muito grande, muito famosa Pessoas como, sei lá, tipo Vocês devem conhecer vocês que são kpopers A Yuki, né Já participou Yuki do The Idol Já participou de vários episódios De várias temporadas Então é muito legal, é muito maneiro Grandes celebridades chinesas também vão nesse programa Você fazer parte, inclusive, desse elenco é maravilhoso O que consiste no Keep Running, no Running Man? Basicamente é um elenco fixo A gente vê, sei lá, em programas de variedade brasileira Zorro Total Mas não é um programa, tipo, de atuação Nem de comédia É um programa de atividades As pessoas ficam lá, né Os apresentadores do programa Tendo que realizar desafios E prendas e pegadinhas Cada temporada, às vezes, tem atividade Caça o tesouro e tal E as pessoas se organizam em equipes É bem legal Eu acho que no Brasil tinha muito essas coisas nos anos 90 Tipo aquela coisa de Passa ou Repassa Aham As coisas meio dos seus Portioli Sabe, eu acho que o Running Man é uma coisa assim É mais físico E tem um elenco de celebridades Que compõem ali o painel de pessoas que estão sempre lá Pra você fazer parte do Keep Running, do Running Man É que você tem que ser muito popular E também tem sempre as celebridades que fazem participações especiais Mesmo não estando no elenco fixo Enfim, é muito foda Exato Então, o nosso personagem principal dessa história Chama-se Kai Shukun E, obviamente, pra ele fazer parte do elenco de Running Man Ele tem que ser um cara muito famoso na China E ele era Ele é um cantor de 26 anos Ele já tinha debutado num grupo antes Mas ele ficou famoso Mas ele ficou famoso mesmo quando ele participou do Idol Producer A versão do Produce Da franquia Produce 101 Lá da China E ele, gente, chegou Assim que ele chegou Ele já viralizou, tá galera? Porque assim, ele chegou E ele falou que ele ia cantar uma música Que era de autoria dele Que ele que tinha feito Ele que tinha escrito E no momento Ele falou que era num momento Que ele estava muito depressivo Que ele estava num momento mau Era um momento difícil da vida dele Só que quando ele começou a cantar a música A letra, tipo assim Falava sobre uma garota Que ele queria aquela garota perto dele Tipo assim, o corpo daquela garota Swag, swag Venha para mim Seu corpo é maravilhoso E não sei o que E pá E os jurados depois até falaram com ele Tipo, nossa, dava muito pra ver Que você estava passando por um momento muito difícil Quando você escreveu essa música Realmente A letra Você estava pra baixo Falando assim Nossa, eu estava com a depressão E a música é tipo assim Que vem aqui vadia, você está no meu colo Você está gostosa Era tipo isso, entendeu? Então foi uma coisa contraditória Que já capturou a atenção da galera Além dele ser muito bonito Então as pessoas já ficaram ali Ligadas na beleza dele E nessa cena que viralizou Que a galera achou muito engraçado Mas quem achava que seria o único viral de Cachucu Estava extremamente, redondamente enganado Gente, a franquia Produce Pra quem é Kpop e acompanha nosso canal É uma franquia que é muito cara ao nosso coração Não só por sermos fãs de Kpop E termos acompanhado praticamente todas as temporadas Principalmente da Coreia Mas porque o nosso canal em 2019 Começou a se popularizar muito Porque a gente estava fazendo a cobertura De uma das temporadas O Produce X 101 Que todo fim de semana A gente fazia as reviews E as recaps dos episódios E a galera começou a se unir no canal E a gente começou a construir uma comunidade A gente tinha 3, 4 mil seguidores Mas era muito legal De produzir esses conteúdos Logo no inicinho E o Produce 101 Consiste em um programa de segunda chance Um programa de sobrevivência De primeiras e segundas chances Pra trainees de Kpop Com esperança de debutar em um grupo Geralmente São ali empresas menores Entendeu? Que não estão conseguindo custear Os trainees Ou também não estão conseguindo Produzir um grupo rentável ainda Ou até debutaram em um grupo Mas o grupo ainda não aconteceu Esses trainees Que no caso são 101 São mandados pra esses programas Geralmente contam com um painel gigantesco De jurados e celebridades E o primeiro episódio é muito legal Que a gente é apresentado aos 101 trainees E assim que eles chegam Eles chegam em um auditório muito bonito Construído assim com várias cadeiras E tudo mais E cada um dos meninos Conforme eles vão chegando Tem que escolher uma das cadeiras Pra sentar E tem todo esse estigma Da primeira cadeira Porque existe a primeira cadeira A cadeira número 1 É do first pick Que vai eventualmente Ganhar o programa E você chegando lá Você pode sentar até na cadeira primeira Você pode fazer o que você quiser E o cachorro Quando na hora que ele chegou E a galera tava assim Nossa, ele é muito bonito Ele é alto que as pernas Ele ameaçou sentar na primeira cadeira Mas ele sentou na sexta É, porque ele foi subindo Foi subindo E aí galera Meu Deus, ele vai sentar na primeira Só que ele sentou na sexta E aí ele ficou tipo assim Todo mundo achou que eu ia sentar na primeira E eu me senti um pouco pressionada Eu achei melhor sentar ali na sexta Tá tudo bem no lugar ali Ao longo do programa Ele foi se revelando Um cara muito talentoso Com uma presença de palco muito boa Igual Você vai participando aí Desafios Fazendo covers de músicas famosas Cada semana é um desafio diferente Cada semana tem uma eliminatória Você vai saindo do top 100 pro top 60 Pro top 40 pro top 20 Até que eventualmente Até chegar na final E ele foi conquistando a audiência Cada semana que passava E ele foi se tornando o claro Favorito de todo mundo ali Tanto que no final das contas Ele foi o centro do grupo Ele debutou em primeiro lugar O nosso Daniel Pra quem acompanhou aqui A segunda temporada de Produce 101 Que foi a primeira temporada masculina O Daniel, né O Kang Daniel Foi o nosso vencedor O nosso centro em primeiro lugar E ele é um cara que viralizou muito Durante a temporada do Produce E foi a mesma coisa que aconteceu Com o Shukun lá na China E é muito louco Porque assim, óbvio, né A pessoa ganhar tecnicamente É só uma mera honraria ali Pra coroarem ele Como o primeiro lugar Da escolha do país Mas é um grupo que é formado E esse grupo geralmente É um grupo temporário Que dura ali entre 1 a 3 anos No máximo Pra esses idols se tornarem Um mega grupo Depois na hora do disband Voltarem pras suas respectivas Carreiras solos Ou pros seus grupos Que não tinham tido tanto sucesso assim Como uma grande celebridade Geralmente as pessoas se tornam Grande celebridade Depois é uma ideia muito original De segundas chances Pra idols de K-pop De J-pop De C-pop É muito maneiro É muito interessante E o Shukun, gente Ele foi ganhando cada vez mais popularidade E ele foi se tornando Um queridinho na China Tudo que ele encostava De campanha publicitária Esgotava Marcas de cosméticos Máscaras faciais Gente, a marca de protetor solar O protetor solar Que ele era garoto propaganda Esgotou em tipo assim 5 minutos Foi muito rápido Ele também era garoto propaganda De um celular da Vivo lá E esse celular vendeu 100 mil unidades Em 9 segundos Vocês terem uma ideia Tipo assim A galera realmente Era fissurada por ele Ele tinha um fandom muito grande E um fandom, gente Que tava ali por ele A qualquer momento Pra qualquer coisa Que ele precisasse Entendeu? Tava ali É muito louco Porque ele se tornou realmente Um queridinho da nação E ele começou a fazer parte De outros programas de variedade A galera chamou ele Pra fazer parte Do Youth With You Como um dos jurados Junto com a Lisa Do Blackpink Sabe quando a Lisa viralizou? Que ela... One more time? One more time? Tava sendo carrascona O Khashukun tava lá como um dos jurados A galera era simplesmente Apaixonada por ele Era um nível, gente Que ele foi pro Met Gala Em 2023 Ele foi pro Met Gala E a galera tipo assim Falando dele Como se ele fosse o Jackson Wang Porque obviamente Todos os asiáticos são iguais Pra... 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 Tem esse branco, né? A imprensa... A imprensa internacional A galera... Ninguém escolhe a gente Não escolhe a gente Não, não Ninguém escolhe a xenofobia e o racismo Não Mas enfim, ele tava lá no Met Gala Ele foi convidado pro Met Gala Isso quer dizer que ele era um cara gigantesco no país dele Sim, ele era garoto propaganda da Prada Pra vocês terem uma ideia A Prada É uma das maiores marcas do mundo Maiores missões do mundo E assim, ele fazia parte de vários programas E tinha músicas citadas E tinha feito parte de um grupo Que tinha feito muito sucesso saindo dos Como Centro Ele era querido Ele tinha uns momentos virais com fãs Onde ele tipo assim, ele gostava de pegar sempre um batonzinho E passar tipo uma manteiga de cacau no pó Depois de jogar nas meninas Ele tinha assinaturas que ele fazia tipo assim, próprias Ele tinha toda uma... Uma característica única Que fazia todo mundo se apaixonar e se encantar por ele Ele era um cara carismático E eu acho que o ponto alto De momentos virais que ele forneceu pra gente Nesses anos dele de carreira Foi um momento que ele fez a chicken dance ficar famosa Que que é isso? Nos programas tipo Produce As coisas Geralmente você grava os competidores Em cápsulas assim, de um, dois minutos Eles fazem uma palhaçadinha Contam uma piada Fazem uma historinha Fazem algum tipo de coisa Pra entreter o fandom do programa É, eles tem que encantar ali A galera que tá assistindo por um minuto É bem rapidinho Você escolhe o que você vai fazer Se você vai trazer um negócio tipo assim Meu Deus, ele é muito talentoso Se você vai trazer mais pro lado do carisma Pra encantar os produtores Por isso que o programa chama Idol Producer Ou Produce 101 Porque as pessoas que assistem Porque nós somos os producers A gente produz Um por um grupo A gente vota em quem vai debutar É bem legal assim Exato, então eles tem que encantar Os produtores As massas As massas A galera que vai formar o grupo Que no caso somos nós Então tem esses vídeos E no vídeo dele gente Ele chegou tipo assim Com uma roupa super característica assim Com uma blusa preta Um suspensório branco E ele pegou uma bola de basquete E ele fez história Eu juro Juro Ele fez uma dança gente Que tava tocando Que ele tava cantando E dançando ao mesmo tempo Em qualquer medida que ele tava cantando Ele tava querendo dizer Ele ficava ofegante né Garota Só que quando ele tava cantando É ofegante Acabou que pareceu que ele falou Chicken Frango Pareceu que ele tava falando frango Ai frango Você é muito bonito Frango eu te amo Frango eu te amo Ele tá falando Garoto girl ou chicken Garoto ou frango Não dá pra entender muito bem E isso viralizou E virou um meme gigantesco na China Gente a China é muito parecida com o Brasil Tá pelo visto Eles pegam uns negócios assim Que é meio engraçado E transformam em meme A galera dançava vestido igual ele nas ruas Nas festas A galerinha de frango no Halloween Ele virou realmente tipo assim Gente a gente sabe que ser mimified Você ser transformado em meme Transforma sua carreira Tipo Tula, Luana, Gretchen, Inês Brasil As gata tem jantar todo dia na mesa Porque elas são meme na internet Exatamente E lá na China aparentemente Se você viu os outros vídeos que a gente já fez O último do Avenida Brasil A mulher do Wang Bauchan Que fez uma mó cagada com ele Ela virou meme Virou fantasia de Halloween Mamamado E assim Não tinha quem Tirasse ele do topo Só que obviamente quando você tá no topo A chance de você cair De tomar uma rasteira da vida É bastante grande E assim Todo idol de Kpop Aspira de ter o que, Isadora? Qualquer coisa principal Pra um ídolo Ter longevidade na carreira Ele tem que ter fandom, gente E muitas vezes O fandom pode ser a maior benção de um ídolo Ou a maior desgraça de um ídolo E no caso dele Os fãs eram muito apaixonados Tão apaixonados No nível que chegava a ser um pouco problemático Entendeu? O fandom entrava em brigas Em discussões Que eles nem foram chamados Pra início de conversa Só pra defender o idol delas Defender o Shukun De algo que não tinha que ser defendido Por exemplo, teve um programa de variedade Que um ator mais velho Ele já tinha ali Os seus 65 anos Ele foi chamado E ele tava fazendo aquele jogo De acertar a celebridade Melhor não fazer nesse jogo mais Deu problema com a away Deu problema com esse velho Meu Deus, parem! Deu problema com todo mundo Esse jogo, gente Mas enfim Mostraram lá E ele genuinamente Não sabia quem era Ele era um senhor mais velho, gente Ele era um senhor mais velho Um senhor da atuação Não era tipo assim Um cantor também Pra tal Então ele não tava dentro De quem era o ídolo ali Da galera Naquele momento E a China, gente Tem um bilhão de pessoas É muito grande Então às vezes Seu fandom é gigantesco mesmo Mas não é todo mundo da China Que vai saber quem você é Normal Então o cara não sabia quem ele era E o fandom, gente Ele chegou a dizer assim É o Lei Falando pessoas Meio que da geração dele Só que mais famosa Tentou assim tentar acertar Mas dava pra ver Que ele não sabia mesmo Quem era o Kai Shukun Esqueça tudo Acabou, esqueça tudo A vida dele foi feita um inferno A fã base do Kai Shukun Ficava tipo Toda rapaz na rede social Que esse senhor tinha Era eles lá Tipo assediando ele moralmente Falando você é um merda Não sei o que Era trending topics no Weibo Todo dia A galera fazendo a vida do cara Chegou num nível Que ele fez uma live Pedindo encasadamente Pro fandom desse cara Deixar ele em paz Fandom do Kai Shukun Me deixa em paz O Kai Shukun teve que pedir desculpa pública E falar pro fandom Gente, vamos maneirar Vamos nos manter racionais Parcimônia Por favor, galera Esse é um nível Então acabou que Por ele não ter uma carreira tão extensa Assim, mas ter sido um rise meteórico Em três anos Ele se tornou literalmente Tipo assim, o it boy Do momento na China Acabou que o fandom Refletiu um pouco mal nele Ele não tinha tanto tempo de carreira Assim pra ele tipo Conseguir bancar Um fandom tão insuportável E aí a gente olha também Uma outra coisa Um outro episódio Que aconteceu aí agora Na música É Que deixou ele cada vez mais queimado Tem um cantor, gente Que é muito grande na China Que fez parte da vida De muitas pessoas Chamada J. Chao Esse moço Ele é muito grande E os fãs Talvez ele seja como se fosse o Rain Ou de Dragon Isso Uma pessoa que tipo assim Que fez parte da infância De muita gente Que hoje em dia é adulta Entendeu? E ele ainda é novo Deve ter 40 e poucos anos Mas ele foi um cara tipo Nos anos 2000 gigantesco Exatamente E aí, gente Os fãs deram na cabeça Que queriam comparar os dois Entendeu? Quem que era maior O Paved Away Um homem de 30 anos de carreira Ou um moleque que chegou agora? O que quiseram, entendeu? Tipo assim Rivalizar e falar Ai, mas é porque ele é maior Ah, porque ele não sei o que A gente primeiramente Que são gerações diferentes Não dá nem pra comparar Não dá nem pra comparar São pessoas que vieram de locais diferentes De formas diferentes Quem é maior? Anitta ou Ivete Sangalo? Ou de quem é Ivete Sangalo O tapete da Anitta Calma, gente Calma, gente Ou o contrário É uma coisa que não dá pra ser comparada mesmo É Mas o Fendo do Shukum Queria comparar Tipo, meu Deus Quem que é o maior idol da China? É o Shukum Não é o Jin Chao Essa coisa pegava meio mal Pra reputação do Shukum na China, entendeu? E aí o que acontece? Quando a gente tem tipo Meio que uma infâmia rodando a pessoa Tipo, cara Esse moço Eu não conheço a carreira dele tão de perto Mas se o Fendo dele é chato desse jeito Ele deve ser chato também Aí que começa, gente Os Evil Edits Que são as edições malvadas Sabe quando a gente tá vendo o Big Brother Que a gente fala tipo Gente, deram ali Uma edição Não mostraram nada E fulano ficou de vilão E não foi isso que ele era no PPV Evil Edits acontece em todo lugar, tá gente? E na China não é diferente Começaram a pegar meio que clipes isolados do Shukum Meio que saindo de certos lugares Dava pra ver que ele era tipo Pelo menos de acordo com o Zed, tá gente? Eu não conheço o Shukum o suficiente pra saber Mas que tipo assim Ele tinha uma mania de não abrir porta nenhuma Então ele ficava sempre parado nas portas Com o braço assim Nas calças Ou na roupa Esperando alguém abrir pra ele Esperando alguém abrir pra ele Que as vezes tipo assim A galera pegou também Momentos de programas de variedade Tipo assim Embaixadores da galera Tava todo mundo conversando e tal E ele tava no canto mexendo no celular Mas assim Deservar chato Deservado Tipo assim A galera que não se entuma com todo mundo ali na gravação do drama Uma pessoa que Ai não sei Parece nariz em pé Que não abre nem as próprias portas Então a galera começou a ver um lado do Shukum Até um pouco distorcido por esses Evil Edits Entendeu? Então era uma coisa assim Que tava todo mundo já meio que de saco cheio dele Aí entrou na equação Dois paparazzis Que fizeram uma live anônima Mas não antes de anunciar essa live anônima Um franguinho chupando uma melancia É que chupar uma melancia lá na China Existe um ditado né Tem um ditado É tipo assim É tipo chá entendeu É tipo fofoca Fofoca Hora da fofoca Se você tá chupando melancia que você tem coisa pra me contar Exatamente O cházinho da fofoca é a melancia deles Entendeu? E era uma galinha Eles colocaram uma galinha Comeram uma melancia Avisando ali que eles tinham uma bomba pra soltar Entendeu? Todo mundo já ficou assim Meu Deus do céu É sobre o chukum É sobre o chukum Com certeza É sobre o chukum Ligando a live eles começaram a fazer um exposed dele Contando alguns podres que eles tinham adquirido ao longo dos anos Que ele era um menino rude Que ele era não sei o que Eram umas coisas que até então não tava pegando muito ninguém Aí do nada veio uma bomba Ele ano passado começou a se relacionar com uma menina anônima Que engravidou dele E ele a forçou, a coagiu a fazer um aborto Na China abortos são legais tá? É legalizado Você pode escolher dar cabo ou não de uma gravidez Mas você meio que tipo assim né Colocar uma pessoa como uma manipuladora Pra outra pessoa escolher algo tão crucial sobre o corpo dela Pega mal pra caramba Então era uma coisa muito grave que eles estavam acusando o chukum Primeiro porque a do de kpop No caso cpop também não pode namorar Você tem que manter essa coisa E mais engravidar alguém Imagina engravidar alguém E aí quando engravida nem assume o rojão Faz a pessoa tirar a criança Tipo obriga a pessoa a abortar a criança Menino bonzinho da China Porque se você é Dora Amel Você tá sabendo do caso do Kim Sonô Que foi um menino bonzinho em startup Protagonista de hometown de tchá tchá Que teve a carreira praticamente ceifada E por causa de um escândalo parecido na Coreia Que ele namorou muitos anos com uma mulher em esquerdo Que era até âncora de um programa Que era até âncora de jornal na Coreia E ele a coagiu a fazer um aborto Exato E assim o que aconteceu no caso do chukum É que tipo assim Pelo visto eles chegaram e vieram falar Que na verdade foi algo mutuamente acordado Que ele não forçou ninguém a abortar Que foi uma decisão dos dois Uma decisão que a menina estava de acordo Só que eles posaram foto da menina na clínica Com o exame Só que foi um babado muito complicado mesmo Eles tinham tipo assim recibos do babado E aí ele entra uma outra peça nessa equação Tentou ajudar de um jeito torpo e pior Torou tudo Sabe aquele tipo de mãe de menino? Não todas obviamente gente Pelo amor de Deus Mas sabe aquela mãe típica de menino Que acha que nenhuma mulher é boa o suficiente pro seu filho Todas são interesseiras Todas são interesseiras Nenhuma é boa o suficiente A pessoa não gosta de nenhuma das noras dela Sabe esse tipo de mãe? Hashtag mãe de menino Esse tipo Não seja uma dessas mulheres Por favor Crie seus filhos pra terem independência Pra amarem outras mulheres Pra respeitarem mulheres Admirarem mulheres Sabe? O estereótipo mãe de menina Não dá gente E a mãe do chocum Era esse estereótipo de mãe de menino Ela olhou pra essa menina e falou assim Essa menina tá mentindo Não teve nada disso Não teve nada dessa gravidez Nem foi ela Deve ter sido outra pessoa E ela falou que foi ela E aí outra pessoa foi lá com a identidade dela Pra essa clínica de aborto não sei o que E ela colocou de... Ela colocou um estoque no investigador Pra poder seguir a menina Pra cima e pra baixo Ficar na porta da casa dela Encher no saco o tempo todo Pra ver se ela descobria alguma coisa de podre Sobre essa menina Que ela tinha certeza Que não era verdade Que o bebê dela jamais faria isso Jamais faria isso Entendeu? Fez No final das contas Fez E a mulher ficou azucrina na outra E os paparazos não sei como Tinha todos esses recitos dela Da mãe do chocum Contratando esse detetive particular Pra ficar tipo assim Ameaçando e assediando moralmente a garota Aí a galera ficou Gente, o feno desse cara é escroto A mãe desse cara é escroto Ele é um escroto Porque ele fez a menina fazer isso também E namorou Entendeu? Aí a galera já começou a ficar tipo assim Meu Deus O franguinho é aborteiro O franguinho que joga basquete mal é aborteiro Porque a gente sabe que na China Pelo visto eles não levam as coisas tão a sério igual brasileiro Não é igual na Coreia que tudo é Nossa, tudo é uma polêmica A galera tava até tipo assim Será que a gente faz ou não? Só que isso começou a tomar uma proporção muito grande A gente aponta que tipo assim A galera tinha que se pronunciar sobre A equipe dele tinha que se posicionar sobre E já foi ficando difícil Para as marcas manter uma relação amigável com ele Ele começou a perder um endorçamento ali Ele começou a perder ali uma publicidade aqui Chegou num nível que a galera começou a fazer uma baixa assinada Para tirarem ele do Running Man Por isso que a gente falou no início do vídeo Que o programa começou a ter mais audiência Depois que ele saiu e foi desligado Porque a temporada já tava toda gravada E ele era um dos regulares Em vez deles refazerem a temporada Ou cortarem algumas partes dos episódios Eles só editavam ele Então tinha as vezes cena que óbvio Ele tava lá do lado e eles cortavam ele Mas as vezes tinha cena que sei lá Mostrava só as mãos dos competidores E tinham 5 pessoas em cena Mas 6 mãos Sei lá Era tipo assim 6 mãos E a galera ficava Peraí gente Seis mãos Ai as vezes você olhava uma pessoa no fundo A pessoa tava conversando sozinha Aham As pessoas tipo assim Parecendo mó louca Era o chocum Só que eles editaram de todos os episódios Por causa dessa polêmica do suposto aborto ou não Não gente Mas a pá de calma Nesse babado todo Foi a estratégia de RP Que a equipe dele tomou na época Depois disso gente Saiu um escândalo De que ele teria encontrado com uma fã menor de idade E ele teria tido relações com uma menina menor de idade e tal Que era fã dele Saiu supostamente tipo assim Uma foto E também um expose de anônimo Nas redes sociais Dizendo assim O chocum realmente deve ter feito essa menina abortar Porque eu era fã dele E eu tinha 17 anos E ele me levou pra uma festa Depois de um evento da Prada E me drogou E fez relações sexuais comigo sem eu querer Ai E logo em seguida A galera já obviamente Meu Deus esse menino é o demônio Mas aí as fãs foram atrás Com coisa de 15, 20 minutos Eles conseguiram ver que as fotos Que estavam nesses grandes exposes e tudo mais Eram falsas É Não eram ele ou algo do tipo Tipo dava pra ver que esse exposed era falso Aí a galera ficou tipo assim Ai gente meu Deus Então isso aqui não era verdade? Aí logo que o exposed saiu Não deu nem tipo assim 20 minutos Aí eles já deram aí um comunicado pra imprensa Tudo isso é falso Estão tentando manipular e assassinar o caráter do chucum perante a imprensa Não, pouco tempo depois O advogado dele já tava na delegacia tipo assim Pra processar e tal Já tava algo tipo assim Falando que ia processar Só que aí Um pouquíssimo tempo depois A anteninha O povo não é bobo gente A gente tá vivendo a era da cultura pobre Há muitos anos A anteninha da galera ficou Pera lá Geralmente quando tem escândalos desse tipo Passa-se muitas horas A empresa averiguando Pra eles tomarem ele Porque eles são pegos de surpresa Exato ninguém Imagina que isso vai acontecer Que vai rolar um exposed anônimo nas redes sociais Ainda mais um tão grande quanto esse Logo depois ele já tá tipo assim Todo fudido por causa do negócio do aborto Aí a equipe legal dele já tava pronta pra negar tudo Aí a galera falou Meu Deus tem essa tática no pior gente Que é muito comum tá É assim A Isadora é uma pessoa muito famosa tá Aí sai que você deu um filho pra adoção A galera fica te julgando Aí eu como sou a pior né Eu como sou a relações públicas Eu falo assim Vamos plantar uma história Ainda mais cabeluda de você na mídia Que seja facilmente tipo assim Desmentida Desmentível né Pra plantar uma dúvida na população Porque tipo A Isadora agora é satanás Tipo assim Agora tá vindo tanto de coisa ruim da pessoa E coisas falsas entendeu Então essa aqui Pô você joga umas mentiras e umas verdadeiras também É estratégia de jogo entendeu Então você começa a deixar aquela Primeira coisa que aconteceu com você Que era verdadeira Menos pior Porque as pessoas falam Nossa mas isso aqui podia ter sido verdade e não é Isso aqui a galera tá se aproveitando pra trazer mentira Então será que aquilo é verdade também? Acho que não Porque tão mentindo muito com o nome dele Será? Nem deve ser verdade também Vocês estão entendendo a estratégia de RP Que a equipe dele planejou Só que sim O tiro saiu pela culatra Não deu certo Porque a galera percebe Gente Como que eles estavam ali com 15 minutos Com o advogado tudo Pra negar essa história? Foi na cara Que tipo assim Foi tudo planejado Que foi tudo preparado Que foi uma estratégia minada De pior Pra no final a galera Queria descreditar os primeiros rumores Que eram de fato verdade Aconteceu isso há não muito tempo atrás Com o Joe Jonas gente O Joe Jonas e a Sophie Turner Foram casados durante muito tempo né A atriz que fez Game of Thrones O Joe Jonas Um dos integrantes da banda Jonas Brothers Eles tem duas filhas juntos Ficaram casados muitos anos Quando eles se divorciaram A equipe de RP do Joe Jonas Começou a colocar que a Sophie Turner Não tinha problema com droga Com álcool Que ela ficava meses sem ver as filhas Em set de gravação E era tudo mentira Sim a gente viu agora também Acontecendo agora nesse caso Do é assim que acaba O filme com a Blake Lively E o Justin Baldoni Que deu toda aquela briga Que os dois estavam brigando Nos sets e tudo mais A equipe de RP da Blake Lively Também começou a plantar histórias De que o Justin Baldoni Tinha assediado pessoas Lá no set Que tinha deixado pessoas desconfortáveis Só que isso foi facilmente desmentível Porque tipo assim Não tinha nenhuma prova E nenhuma testemunha Do que havia acontecido entendeu Então a galera tipo Que planta essas histórias Ficam deixando os clientes Que deveriam sair por cima Amor falado Exato E a galera percebeu Gente que desespero Da equipe do Shukum Que teve que plantar histórias falsas Para tentar desmentir a primeira Que era verdadeiro Que mico A carreira dele acabou gente E foi aí que ele foi deletado da China Entendeu Ele acabou tudo E ele foi tirado do Running Man Ele foi tirado de tudo Ele até já voltou para ser sucesso Só que a gente não sabe qual que vai ser Assim ele agora foi anunciado Como embaixador da Versace né A Donatella Versace adorou ele E trouxe ele para casa entendeu Mas cara o menino saiu do topo Tipo assim aquela pessoa Tipo o Tiara O último vídeo que a gente fez O cara que tirava todo mundo do topo Para tipo assim Dois escândalos Arrasarem com a carreira dele E hoje ele não consegue vender Um papel de bala na China mais É lá na China ele Tipo assim ninguém quer mais saber dele Então ele deve ter vindo aqui agora para o outro lado do mundo Foi agora tá Ser embaixador da Versace Deve ter alguma coisa como modelo E sabe o que que eu acho Eu acho que se o fandom dele no princípio não fosse tão problemático Talvez as pessoas tivessem mais complacência dele Porque a galera já tinha ranço dele por causa do fandom né Aham Foi um babado que foi muito complicado gente Mas e aí Ele tá aí Tá embaixador da Versace Vamos ver como vai ser o futuro dele Mas na China Acabou para ele É aquele status de príncipe da geração Ele ia ser tipo assim O príncipe da geração Aham Mas durou 4 anos e ele perdeu tudo Qual que é a opinião de vocês sobre esse caso gente? Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo Comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas Tudo sempre Fica a gente nas redes sociais Um beijo Tchau Tchau